Morreu hoje em São Paulo de câncer o ator Paulo Goulart. Ele tinha 81 anos. A despedida foi em família. Final dolorido, mas foi uma passagem muito em paz, com muito amor, com todos os filhos à volta dele, netos. Eu de mãos dadas com ele, porque o nosso amor é eterno. O ator Paulo Goulart tinha 81 anos e estava internado desde o começo de fevereiro no Hospital São José, em São Paulo. A luta de Paulo Goulart contra o câncer começou em 2011. Foi quando os médicos descobriram um tumor nos rins. Desde então, foram várias internações, tratamento intensivo, mas o câncer se espalhou. O ator morreu no início da tarde desta quinta-feira. No mês passado, Paulo e Nissete completaram 60 anos de união, celebrados em mais uma aliança que Nissete se orgulha em mostrar. Mas estaremos juntos sempre. Hoje é o dia do aniversário do filho de Paulo Goulart. Aproveitou a data de um nascimento para um outro nascimento. Nascimento. Nascimento agora para a vida espiritual, que é a vida que nós acreditamos que é eterna. Ele deixou um legado como homem, como cidadão, como pai, marido. E é difícil quem consegue isso. E ele conseguiu. Ele continua entre a gente. Vocês vão continuar vendo ele nos filmes, na tela, no coração e na cabeça de vocês. Isso não vai sair nunca. Atores de várias gerações falaram sobre a convivência com Paulo Goulart. A gente fica órfão um pouco, assim, né? A gente fica um pouco mais pobre por aqui, né? É muito difícil até falar. O Paulo vai deixar uma lacuna não só para a Nissete, para a família dele, mas para nós todos aqui. Quando eu gravava com ele, era uma coisa gostosa de ter ele por perto. Hoje à tarde, os colegas de longa data homenagearam Paulo Goulart no palco, em São Paulo. O Paulo é uma figura, acho que um dos atores mais admirados do nosso país, né? E também um dos atores e um dos colegas mais admirados da nossa profissão. Uma perda enorme para o cinema, para o teatro, para a televisão, enfim, para a arte de representar. O Paulo Goulart era um ator que sempre deixava a marca dele em cada cena, porque costumava se entregar aos personagens de um jeito apaixonado. E tinha também uma das vozes mais bonitas e poderosas do mundo das artes cêmicas. Aos 17 anos, Paulo Afonso Miesa saiu de Ribeirão Preto, onde nasceu, e na capital, São Paulo, estreou na carreira e passou a ser Paulo Goulart. Eu não posso ser passado para trás com um advogadozinho idiota desses. E o coquinho com aquela cara de Afonso? O que é isso? Logo entrou para a companhia de teatro de Nissete Bruno. Na vida real, Nissete Bruno não foi só a noiva, mas a mulher, a mãe dos três filhos, Bete, Paulo e Bárbara. O amor de uma vida inteira. A companhia inseparável durante 60 anos. Na TV Globo, Paulo Goulart é um dos pioneiros nos casos especiais. Fez 23 novelas. Contracenou com os maiores atores do país. Depressa, Zazá. Presidente Clinton. Interpretou clássicos da nossa literatura, como o Alto da Compadecida. Você casa com a Rebe, cumpra o contrato comigo. Oh, desiste dela e eu perdoo a dívida. Fez nove minisséries. Já não sei o que ele está nos deveres, Joaquim. Vida Intensa, também a de Paulo Goulart no cinema. 25 filmes. É que parece que estamos diante de um crime perfeito. Do primeiro grande amor profissional, o teatro, ele nunca conseguiu ficar muito tempo longe. Interpretou os maiores autores, como William Shakespeare. Não existe arte capaz de revelar no rosto o que vai dentro da alma. Espírita há mais de 40 anos. E um dos últimos trabalhos dele, tanto no cinema como na TV, foi a vida de Chico Xavier. Paulo Goulart se dizia um homem de muita fé. Ser amigo é o que faz sem perguntar. Está aqui no ditado popular. Para o amigo, tudo. Para os outros, justiça. O corpo do ator vai ser velado a partir das 11h30 da noite no Teatro Municipal de São Paulo. E o enterro será amanhã. A presidente Dilma Rousseff divulgou uma nota de pesar pela morte de Paulo Goulart. Parentes, amigos e fãs se despediram hoje do ator Paulo Goulart. Ontem ele foi vencido por um câncer aos 81 anos. O mais tradicional endereço da cultura paulistana foi o local escolhido para velar o corpo de Paulo Goulart. As portas do Teatro Municipal ainda estavam fechadas e os fãs já esperavam para se despedir do ator. Tinha que vir fazer homenagem. Vários atores também passaram pelo velório e lembraram do jeitão inconfundível do amigo. Era uma coisa tão inacreditável você estar perto do Paulo que quando você chegava perto do Paulo, ele sorria, ele ficava tão disponível que a vida imediatamente ficava boa. O dia clareou e chegou mais gente. A família fez questão de agradecer o carinho das mais de 10 mil pessoas que passaram pelo velório. No início da tarde, o corpo foi levado para o Cemitério da Consolação. Os mais de 60 anos de carreira na televisão, no teatro e no cinema fizeram com que a despedida a Paulo Goulart se transformasse numa grande homenagem. Homenagem feita por muitos fãs e, é claro, pelos colegas de trabalho, que fizeram questão de dar adeus a Paulo Goulart. São de vida um atrás da outra até o último momento da vida dele. Impressionante. Os últimos minutos, ali, ao lado do companheiro da vida toda, foram difíceis demais para a Nissete. E o adeus teve a trilha sonora de um amor que não acaba.